Mano, aqui em cima aqui, ó, que ainda vai ele mais pra baixo, tá ligado? Pra ligar o som. Ó, o fiseira, quase, sentindo o toque. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, vocês estão vendo aqui que eu tô com o Neira, né, modificado aqui, ó, top do momento. E a gente tá aqui, mano, nessa rua vazia, sem ninguém, porque o bicho vai pegar aqui hoje. Eu cheguei primeiro, porque vocês sabem que eu sou muito pontual, né, nas coisas. E eu tô esperando meus amigos chegarem aqui, porque eu fiz um desafio pra três amigos meus que têm saveiro. Não sei se vocês lembram aí que eu fiz um vídeo no passado, né, desafiando três saveiros. Então, eu desafiei as três saveiros de novo, pra gente tirar um duelo de som aqui nessa rua. E, mano, o Neira tá aqui, a chave, ó, top, né, como sempre. E, mano, o som aqui não falta, né, pra nós desafiar aí com a saveira. Só precisa colar isso aqui, ó. Aí, aí, ó o sonzeiro, filho, do Uno, mano. Esse é o som do Uno, e, mano, ele tá todo personalizado já, ó. Vocês viram que ele tá preto fosco, né? Tem aqui, ó, simbolozinha do YouTube aqui do lado, um 021 aqui na porta. E um 021, ó, aqui no capuzão também, mano. O negócio ficou bruto, rapaziada. O meu Neira tá ficando top, e eu tô pensando em colocar suspensão a ar nele ainda. Só que, mano, vocês sabem que suspensão a ar não é barato. Então, vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui bater 40 mil likes, 40 mil, eu coloco suspensão a ar no Uno. Mas esse vídeo tem que bater 40 mil likes. Eu acho um pouco difícil, mas quem sabe, né? Vamos ver. Primeiro, a saveira chegar aqui, ó. Dentinho. Minha, Zé. Nossa Senhora, foi um capuzão amassado. Jesus, ó. Dentinho chegou aqui com a saveira dele. Ele aceitou o desafio. Desafio é as três, mano. Beleza? Bom, não. Tranquilo? Beleza, então, mano. Meu Deus. Caveirinha tá aqui, ó. Chamamos ele de caveirinha agora, né? Mano, falta o Matheus e o Danilo chegar, né? Eles estão no posto. Eles estão chegando e o desafio vai comer aqui. Vamos ver aqui o som do dentinho já, rapaziada? Aí, ó. Som do dentinho. Vou abrir aqui. Ô, louco, tá até ralado aqui. Você dá grau, quer saber? Rala aqui a tampa. Aqui o bagulho louco. Olha lá, rapaziada. Ó, o Danilo chegou. Sim, eu pros vindo, né? Você tá comendo espetinho? Tá com som, o up? Aí, rapaziada, o upzinho dele, ó. Pegou no leilão, tá reformando daqui. Tá ficando chavoso. Vixe Maria, ó, o outro chegou aí. Já chega numa rocha. Olha isso aqui. Mano. Ó, tá ficando louco. Pisei nas rodas, fi. Ó lá. Parei de brinquedo, as rodas. Olha aí. Não é brinado, não, mas eu vou. E aí, Matheus? Partiu? Você tem todo o desafio. Olha lá. Cadê? Pode mostrar? Ó, mano, o som que ele vai encarar. Nós hoje tá dando medo aqui. Dá medo, hein? Aí. Ó, top, mano. E detalhe. Aí, bateria não vai faltar. Vai faltar bateria pro som? Não vai, né? Papai, ó, e detalhe. Tó que cê tem que entrar, hein, mano? Tó que cê tem que ir. Nossa, Danilo, que gambiarra, mano. Esse é o brabo. É, o Matheus fez alguma modificação no som, Matheus? Só a regulagem. Só a regulagem? Só a regulagem. Esse aqui é o som dessa verde do Dentinha. Quer cair pro meio do pancadão aqui. Hoje tá um pouco mais fácil, né? Porque da última vez o Danilo veio com a Madalena, mano. E a Madalena tem bem mais som que ele colocou ali, com aquilo ali, tá ligado? Né, Madalena? A Madalena deu faia, mano. Pelo menos hoje, né? Hoje não é tão invencível, eu acho, né? Não vai dar, né? Mano, aqui em cima aqui, ó. Porque ainda vai ele mais pra baixo, tá ligado? Pra ligar o som. Vai pra baixão, tá ligado? Porque aqui, ó, nós tá meio perto da estrada. E pode dar ruim. Ó o Piseira. Olha a espirra, filho. É quase espirra. Quase, né? Dentinho, toque. E olha aqui, ó. Por cima. Uh! Gostoso, né? Errou, errou. Quem será que fez isso aqui? Aqui, Eduardo? Esse círculo aqui no meio. Esse círculo aqui no meio, Eduardo. Olha isso. O bichão tá brabo, hein? Você gostou, tio? Você colocou suspensão a ar? Coloquei. Vamos ver. Dá um arquinho pra me ver. Olha aí, mano. Fala, agora só falta botar um sonzeiro, tipo do Una, ali, pra não ir brincar mesmo, hein? Olha lá, o traseiro vai com bastante, ó. Vamos ver. Agora a frente erga muito, não. Olha lá. Só aquilo ali erga na frente? É por quê? O amortecedor é muito pequenininho. Ah, pode crer. Ó, rapaziada. Vamos começar aqui, mano. O Danilo tá preparando ali o som dele. Ele tá regulando, porque ele falou que dentro daquela caixa tem um monstro. E regulando aquilo ali, na regulagem exata do alinhamento do planeta Terra, o som vai sair na distância correta. E na voltagem certa. Vocês entenderam? Mais ou menos. Você tá fazendo toda a gambiarra, toda a preparação. Mano, agora tá, ó. Tem que ter uma pitada de areia. Aqui, ó. Faz tudo parte da frequência. Sabe pra que é areia? Pra tirar a umidade. Pra tirar a humildade. Pra tirar a humildade do som. Vamos que vamos, Danilo. Vai? Danilo vai ligar ali primeiro? Vai, Danilo. Ai, ai, ai. Cada um vai tocar aqui e a gente vai vir, mano. Desafiei os três pra vir. Só que, mano, não tá valendo nada, tá ligado? Tipo, é bem relax mesmo o negócio. É aquele sonho de criança, né? Ter o som pra ir lá bagunçar com os amigos. E é isso que a gente tá fazendo. Isso aqui era o sonho da minha mãe, mano. O sonho da sua mãe? Por quê? Que casa isso aqui, ó. Nossa, que casa da velha, mano. Você tomou o som dela? Olha aqui onde coloca certinho, ó. Ô, Danilo. Aí você chega lá na casa dele lá, ele tá lá sem comida. Porque a mãe dele não quis fazer já. E não sabe por quê? Porque a mãe dele, olha lá. Trai tudo da mãe dele dentro do carro. Vocês estão vendo, né? Vocês fazem isso aí, ó. Com a mãe, vai arrumar. Vamos começar aqui, então. Vamos fazer rolar demais. Meu Deus. Quem que vai soltar o som primeiro aí? Vai, DJ. Ó, o Uno tá chiando aqui, ó. Vai explodir, vai pegar fogo. Olha lá, moleque. Olha o som do Uno, rapaziada. Tem um negócio aqui, ó. É um grilo. Vocês estão ouvindo? Cadê? Parou. Aí, ó. Parou, ó. O Vila ficou com medo. Parou mesmo. Vai lá então, mãe. Vamos soltar aqui? Pode soltar o som aí, vai. Vamos lá, moleque. Cala a dentinha. Tá preparado? Só quero ver, hein. Ó. Vixe Maria. Ó. Negócio bate aqui. Hoje eu só quero te ver pelo espelho. Tá dando um granol? Não importa a hora, pode ser de matrugada. Você sabe que me... Mano, o sonzinho aqui é forte? Ô, Danilo, não é fraco não? Você viu? Não, é forte. Eu vou esquivar a praia, tio. Desse jeito aqui, ó. Você pode tirar tudo, colocar aqui no jogo, ele vai tocar aqui. Ele toca lá onde? Na casa do grilo. Ele toca em qualquer lugar. Ó. O Danilo ligou o dele. Agora chegou a vez do Dentim. Vamos ver. Boa, vou ligando. Então vai. Mais conhecido como Pitbull do Funk. Pitbull do Funk? Pitbull do Funk. Ah, o Pitbull do Funk. Mas... Pitbull? Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Onde vai bater mesmo? Nossa, tropa terra, hein. Humildade, a ligação passada. Onde ele tá forte? Ó, rapaziada. Agora chegou a minha vez. Dentim já ligou. O Danilo já ligou. Eu vou ligar, hein. Porque é uma música que é o de teste. Só assada. Só assada. Que que é isso? Olha o vergonha. Tá porra. Represso com o povo. É forte, mano. Vamos lá. Já saiu bugado, duvido? O negócio é um grave. Dói a cabeça. Dá uma pressão no meio da cabeça? Dá uma pressão. Ó, rapaziada. Foi o Dentim. Foi o Danilo. Foi eu. Agora chegou a vez do Matheus. Ó, o som do Matheus aí. Solta! Sorta pra nós, Matheus. Agora. Ué, mano? Perguntei, pode sortar? Tá bom. Tá tentando abrir, não abre, feio. Então acorda. Mas ele é marroco com o corda. Não, você vê que o Matheus, ele não perde o charme, né? Ele coloca a corda azul. Tá de brincadeira. Pelo amor de Deus, velho. Ô, mano, eu achei que ia tocar uma música. E aí, rapaziada. O que vocês achou, mano? Tentei ligar o som aqui do lado do som do Matheus aqui, mas eu acho que meu som não aguentou não, mano. Não sei o que vocês acham aí. Qual a música que vocês escolheram? No momento, eu achei que o som do Matheus tava desligado. Aí depois comecei a escutar um pouco. Ô, mas o Matheus, na hora que ele deixar aquele arredondo, você sabe, né? Ele enjoar, ele vai deixar filé. Preparar uma carretinha aí. Uma carretinha? Ó, sim, meu Matheus. Ah, para, não precisa não. Mano, o sonzeiro tá monstro, tá ligado? Só que eu tô sentindo que ele precisa de mais regulagem, porque tem música que distorce, tem música que não, tá ligado? Coloca a sua lá, Matheus. Não sei, mano. Ele vai ligar mais uma vez aí, ó, pra gente ouvir. Fazer um teste aqui. Vamos ver. Ô, rapaziada, onde tá aparecendo essas músicas, mano? O Mike tá escolhendo as músicas legal, mano. Ah, não. Aí não dá. Peraí, deixa eu achar outra aqui. Teste de som Chica Ega Ultra Médio Grave Blaster. Testando. Vamos fazer uma rodinha? Teste de som Chica Ega Ultra Médio Grave Blaster. Teste de som Chica Ega Ultra Médio Grave Blaster. Teste de som Chica Ega Ultra Médio Grave Blaster. Ai, para, seu maluco. Passa os médios aí, seu pedido. Passa os médios. Passa os médios, ó. Ó. Ó, tá bom, hein? Tá bom? Bom, rapaziada. É o seguinte, mano. Deixa nos comentários aí qual som que você achou que tocou mais, tá ligado? Qual que você acha, Dentinho, que tocou mais? Tio, de verdade mesmo, o seu tá bom, o meu tá bom, mas hoje eu acho que quem ganhou foi o Matheus, porque a música que ele colocou, pausa, bagulho, ficou da hora. Ih, ele gostou da música, ele gostou da música. Não, não, não. Qual que você achou que tocou mais aqui? Não, não tem jeito, tio. Eu vou falar aqui a onda. Não, vou falar. O que mais tocou aqui, ó, foi o Upi. Que, mano, apesar da humildade aqui, ó, o negócio chacoaiou aqui o outro fanate. Não, deu legal, mas não tem jeito, né? Chacoaiou o outro fanate. A gente falou, tipo, é só brincar. É? Mas tocou forte. Os dois aqui, deu uma briga boa. Deu uma briga boa. Claro que eu caí aqui. Ó, dentinho. Já falei, e vou falar de novo. Eu quero ver o racha do século lá que vocês prometeu, Madalena e o seu outro. E eu não vou falar nada, não. O racha do século que a gente tinha prometido era linkar o som lá na rádio, né? É verdade, um ou outro, né? Só que a gente tem que fazer aquela função. Como que tem que fazer? Tem que fazer aquela função lá, né? O cara mexer lá, daí o cara mexe em tudo, os carros juntos assim, tem que estar todos os carros lá. Coloca um transmissor de sinal, né? É, aí transfere sinal pra todos os carros. Direto, daí, tipo, você coloca o carro na rádio e aí a rádio tá tocando a mesma música. Aí consegue tocar todas as mesmas músicas. Aí sincroniza tudo. Sim. Tamo colocando uma rádio, não é fácil? É, uma rádio que não tem rádio, tá ligado? Não há rádio que não tem rádio. É só uma frequência. Tipo, eu vou colocar de exemplo, 150,2. É isso. Todo mundo. Já toca aí a música. Entendeu? Entendeu, Esther? E aí, quem sabe a gente não vai fazer isso, mano? Tamo pensando aqui, só que eu e o Dentinho até tinham dado uma olhada pra fazer isso, mas ia gastar, se eu não me engano, quase 200 reais por carro, né? Quase 200 reais por carro. Então, tipo assim, ia ser 200 aqui da Saveira e do Matheus, 200 do meu, 200 do carro do Danilo e 200 do Dentinho. Ia ficar 800 reais aí só pra fazer isso aí, né, mano? Mas ia ficar um vídeo muito feio. Ia ficar um vídeo massa, ia ficar um vídeo massa. Imagina que altura que não ia dar? Ah, nada, né? Eu ia ter que sair e dar uma bordo na cidade. É. Ligar aqui e falar em casa. Ia ficar muito alto, porque qualquer som que tivesse ligado na rádio ia tocar a mesma música. Então o negócio ia ficar louco, mano. Mas bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Vai lá no meu Instagram, me segue que eu ando postando muita coisa por lá. E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde, beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu, ué. Foi. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho